Olá, apresados alunos e alunas, estamos mais em uma videoaula sobre o desenvolvimento das cidades e a mobilidade urbana. Nesta videoaula eu quero falar para vocês sobre o georreferenciamento, de que maneira que as tecnologias entraram na mobilidade das cidades, na nossa vida, e que todos nós, com um celular, podemos nos mobilizar em qualquer parte do mundo, em qualquer cidade. Estamos aqui numa rótula da cidade de Irati, próximo à igreja São Miguel, próximo ao colégio, e eu preciso me localizar para chegar ao centro, ao campus da Unicentro aqui em Irati. Qual que é a maneira mais fácil, mais simples que eu tenho, quando eu não sei se estou numa rótula ou estou perdido? O que eu tenho aqui? Eu baixei vários aplicativos no meu celular, eu posso baixar o Google Maps, eu posso baixar o Easy. Eu tenho aqui um programa chamado RIR, que me localiza e vai me colocar na rótula ou no caminho que eu preciso chegar. Da tecnologia, então, da mobilidade, que facilita a vida de todas as pessoas. Ela pode me informar aqui, por exemplo, se a 1, 2 quilômetros o trânsito está parado, se deu um acidente, se está acontecendo algum interpéria aí que alagou, se o sinaleiro está com algum problema, eu posso até buscar desvios de rotas. Assim, então, eu vou no meu aparelho de telefone celular, coloquei aqui, abri o aplicativo, RIR aqui, coloquei a minha localização e digitei aqui Unicentro. Ele está abrindo para mim, abriu instruções, está fazendo uma leitura pelo satélite, que é o georreferenciamento, que nós temos todos esses dados que nos colocam em referência. E ele vai dizer aqui para mim, para que eu possa chegar no campus da Unicentro, e basicamente aqui em 16 minutos de automóvel, se eu clicar aqui em cima dele, está colocando aqui que 16 minutos de automóvel a 7,7 quilômetros, eu chegarei, então, dentro do campus da Universidade do Campus de Irati. Essas tecnologias que nos chegaram, então, são chamadas de georreferenciamento e que colocam diretamente no desenvolvimento das cidades que nós vamos chamar de cidades inteligentes ou cidades criativas. Em qualquer parte do mundo, nas principais cidades que já se tem o uso da tecnologia, com garantia, com alta tecnologia de definição, facilita, então, a vida das pessoas. Mesmo aqui no Brasil, numa cidade menor como Irati, que nós temos aqui, uma cidade de 60 mil pessoas, 111 anos de história, podemos, então, nos localizar e chegarmos aonde nós quisermos. O aplicativo vai me localizar, então, qual rua que eu sigo à direita ou à esquerda, enfim. São tecnologias de cidades criativas. georreferenciamento que nos ajuda, então, na mobilidade na cidade, na ideia dos nossos estudos que nós estamos discutindo aqui, nessa disciplina, de que é para facilitar a nossa vida na cidade, a nossa vida do ir e vir, a nossa vida, enfim, de buscarmos a garantia de que queremos uma cidade boa de se viver, uma cidade que seja com uma boa mobilidade. Eu fui professor Reinaldo Kinnorck, que trabalhei com vocês, então, nesta disciplina. Agradeço a todos pela companhia que nós tivemos e desejo a todos bons estudos, uma boa finalização dessa especialização e que contem conosco para o que precisarmos, que estamos à disposição para ajudá-los a entender o desenvolvimento de uma cidade e a mobilidade urbana, através, então, de estudos, pesquisa e desenvolvimento. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto